Calorão e máscara. Treinar nesse tempo abafado pode parecer sufocante, ainda mais na pandemia. Mesmo para o Paulo, que vive na malhação há 35 anos. Com a máscara você não consegue respirar direito, então você acaba ficando respirando gás carbônico. Eu acho que é mais nocivo do que a própria máscara. Mas infelizmente, diante dessa pandemia, a gente tem que se adequar. Para quem está pegando o pique, a temperatura parece um obstáculo a mais. Eu não estou acostumada, eu treino há pouco tempo, mas eu estou sofrendo, viu? Porque você já queima muita caloria, já aproveita tudo já. Por um lado é bom, mas não é fácil não. Estamos na primavera, mas aqui em Goiás o clima é de verão boa parte do ano. Só que em tempos de baixa umidade, o que fazer para ficar com a saúde em dia? Pode reduzir o ritmo ou mudar de horário como essa galera da noite aqui. Mas a dica é não ficar parado. O caminho não é fácil, mas tem que encarar um degrau de cada vez, com dedicação, persistência. Isso para alcançar a vitória? A gente tem que se automotivar de alguma forma, né? Procurar um exercício que, para a gente recomeçar ou começar, mas procurar um exercício que vá nos agradar. Uma caminhada, começa com a corridinha, vai fazendo exercício funcional, né? Procura um profissional para te ajudar, para não ter lesão, para não machucar. Com exercícios o corpo fica ainda mais quente, respiração ofegante. Sabendo disso, a nutricionista recomenda o melhor pré e pós treino, a água. Fique atento aos sinais de desidratação. O grau de hidratação você começa a ver na urina mesmo. Então, por exemplo, se você vai no banheiro e fez o xixi e a urina está mais escura, então você já está começando a ter uma desidratação. Então é o jeito mais fácil de se ver. Pelo menos quatro horas antes de vir para a academia os 400ml e umas duas horas antes os 250ml. E está tomando água o tempo inteiro durante o treino, está com a sua garrafinha aí. A galera sua camisa com foco num corpo sarado, ou pelo menos saudável. E alguns alimentos também ajudam a repor nutrientes importantes para quem já perdeu muito líquido. O que a gente perde, costuma perder mais também, é o sódio e o potássio. Então o sódio a gente poderia repor até com os embutidos mesmo, ou hoje a gente pode usar também as capsulazinhas de sódio. Quando a gente fala do potássio, a banana, a uva, o espinafre, todos esses têm também. Aulas de alta intensidade como o crossfit exigem muita energia. Que haja fôlego nesse bafo de Goiânia. O professor disse que até pegou o mais leve nessa temporada seca, o que também vale para outras modalidades. Nós como coach estamos diminuindo a intensidade do treino, diminuindo quantidade de exercícios, às vezes para um workout, mas para que o aluno consiga treinar e respirar. Essa continha é super fácil. Água, tá gente? 35 ml vezes o seu peso. Então você pega 35 vezes, por exemplo, 60 quilos, e vê a quantidade que você tem que tomar de água. É pesado, exaustivo, mas no final, sair da zona de conforto, mesmo no calorão, vale a pena. A hora que você termina, você fica renovado.